Música Fala galera, aqui é o Maki do canal MakiLandia, mais uma vez com vocês, sejam bem-vindos ao Jogo com o Champ E hoje galera, estamos trazendo o time, o nosso pequeno sujeirinha, é um campeão divertido de jogar Ele tem uma boa fase de rotas, ele ataca a distância, ele aparece muito no top ou no mid, né A gente no caso aqui vai trazer ele na rota superior, mas o matchup é contra o Vitor Então é quase como se fosse um mid no top E deixa eu falar um pouquinho sobre a passiva dele antes de pedir o like, aquela coisa toda Porque assim ó, se você ficar parado você fica invisível, tá vendo? Aí se você se mover você cancela a invisibilidade e ganha um bônus de velocidade de ataque Simples assim Dentro do arbusto você pode se mover, ó, tá vendo? Eu tô invisível ainda, vocês percebem que a nuance, a cor da tela, ela muda um pouquinho, tá? Então seja o mestre da emboscada, Jogue de Timo E gente, por favor, deixa o seu like nesse comecinho de vídeo, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos E convido você a participar das nossas lives diárias aqui no final da tarde, todos os dias tem, porque é diária, né? E gostaria de convidar você também a fazer parte dos membros aqui do canal da MacLand O Vitor já me cozinhou, acabou comigo, tô morto Caraca, que boneco que tá dando dano em Riot Ô louco Pareceu no Mundial, né gente? Todo mundo vai fazer, ó, ele vai ter, tem escudinho Pá, aquela coisa toda Vou bater agora, agora você, você não me bacertou o quê, né? Aí agora eu bato em você Então vamos recuperar HP É um comecinho de jogo emocionante aqui, na verdade Ele tá de poção corrupta, gente Poção corrupta tá muito bufada Eu só não trouxe a poção corrupta porque eu tô de TP Aí eu vou ver mais ou menos como é meu matchup Se for muito ruim, aí eu já vou na base lá, entendeu? Vamos lá, vai pegar dois, vai pegar dois A nossa habilidade Q, galera É o Dardo Fuscante É uma habilidade target, né? Ou seja, alvo travado Que causa dano e cega a unidade Ó, é... Campeões lutadores, campeões melee Campeões que dependem dos seus auto-ataques pra causar dano É muito forte Aí contra eles você maximiza o Q primeiro, tá? Nos demais matchups, você maximiza o E Colocando os pontos no E aí Esse escudinho do Victor é mais chato que tudo na vida Eu tenho que tomar cuidado, gente Porque aí na casa dos 3 e 30 os caçadores costumam aparecer no top A Camille tá até rodeando aqui em volta Isso meio que gera uma proteção pra gente Então dá pra ter um pouquinho de paz Deixa ele puxar a rota, tá? A gente já equiparou o nível O time tem uma coisa muito ruim, galera Na verdade, duas coisas ruins Ele não é tão bom em teamfights, infelizmente E... O dano dele no early game pra farmar é bem ruimzinho, viu galera? Pra farmar tem que ter muita calma Você vai errar alguns farms, não tem jeito Mas de resto é só alegria É divertido, né? Eu tô batendo nele praticamente sem apanhar Eu não trouxe... Ah, tem uma outra coisa no time que não é forte Skills de finalização Tipo, se o oponente ficar com pouca vida O time não tem grandes mecânicas Nossa, aquilo ali mata Executa, destrói Não O time você vai causando dano, né? Aí pra você pegar a bat Se depende, geralmente, que o cara dê um overstand Ou subestime seu dano Aquela coisa toda Basicamente é isso Os lados ruins do time Fora isso, galera O time ataca a distância Ele causa bastante dano Ele cega Ele corre É muito bom A nossa habilidade W, galera É mover-se depressa Depois que você comprar isso Passivamente o time ganha um pequeno bônus de velocidade de movimento Se você ativar, esse bônus aumenta O time sai rasgando Só que se você tomar dano de campeões inimigos Ou torres Essa habilidade W dele A passiva desativa por alguns segundos Então toma cuidado, tá, gente? Vamos lá Ó, vamos lá Eu vou farmando aqui Vamos colocar a sentinelinha aqui Eu não sei exatamente onde tá o caçador deles É uma Evelyn, ó Isso é bom Porque a Evelyn Ela geralmente só vai gankar Depois do nível 6 Zonear com o Teemo Eu acho que é uma das coisas Que você tem que procurar fazer E ele flechou E ele flechou Não sei se vai morrer, mas Que flechou Flechou Beleza Isso tira uma ferramenta poderosíssima dele Ah, ele deve ir pra base, gente Então eu vou optar em puxar a rota Fazer ele perder farm, né? Ó, teleporte, né? Belezinha Eu vou avaliar Ó, vou avaliar a minha situação aqui Gente, a passão corrupta dele já voltou Inclusive Ele voltou tão no desespero Que ele nem encheu a vida E... Eu vou ver se eu aguento Ficar até o nível 6 aqui Pra mim e pra base E aí eu já chego Colocando minhas armadilhas A nossa habilidade E, galera Que é aquela que se maximiza Em muitos dos matchups É o... Tiro tóxico Ai, meu Deus do céu Eu peguei muito É tiro tóxico Tiro tóxico, exatamente Os nossos auto-ataques Causam dano adicional de contato Pegou Causa dano extra E causa dano ao longo do tempo Olha aquele minionzinho Ele fica com um marcadorzinho de veneno Fica perdendo vida, né? Isso funciona em campeões e inimigos também Eu preciso ver o que ele comprou Ele aprimorou o cajado Ele aprimorou o cajado dele Isso não foi bom não pra mim O cajado dele já tá mais forte Beleza Pegamos o nível 6 Vamos começar a colocar as armadilhas Nesse momento você começa a ter um sentimento de proteção Em relação ao time Por quê? Você vai colocando as armadilhas E você sabe que pra gankar O pessoal vai ter que fazer alguma coisa Mais elaborada Então isso é muito bom Isso é uma das coisas boas De jogar aí com o nosso pequeno sujeirinho A gente tá com um farm razoável, né? Eu recomendo pra você ser um bom time Você treinar bastante a mecânica do farm E eu vou pra base agora, gente Vamos pra base Eu itemizo Aí volto aí Pra incomodar ele Voltamos, galera A gente pode utilizar o teleporte Nas nossas armadilhas também Isso é bem legal E a gente meio que acuou ele A nossa habilidade ultimate, galera É as armadilhas venenosas Você consegue acumular até 3 Você coloca um gogumelo ali Que se alguém pisar vai te dar visão Você consegue enxergar um pouquinho em volta E vai tomar dano Vai tomar efeito de lentidão E se você vai Depois se você tá bem no jogo Você sai transitando pra tudo quanto é lado Sai plantando armadilha e tudo quanto é lugar Como eu disse Tem o sentimento de proteção Eu sei que se a Evelyn vier por aqui Ela provavelmente vai pisar Numa dessas 3 armadilhas aqui, ó Tem um espacinho bem pequenininho Pra ela passar aqui Mas é improvável Porque ela não tem informação Uma coisa legal também É que o time force pessoal Trocar a maior parte dos membros Do equipe inimiga Eles vão trocar pra lente detectora Pra tentar destruir suas armadilhas E com isso, galera Abre espaço pro seu time Porque eles vão ter menos sentinelas disponíveis Agora o cara chegou aqui Pistolaço Ful braveza Tá bom Vamos colocar aqui Uma armadilha venenosa Mais ou menos aqui Quando você vai colocando pontos Nas armadilhas venenosas A range dela vai aumentando também Você consegue jogar mais longe E jogar uma armadilha venenosa Em cima da outra Ela vai tipo quicar Ó Caraca Ele tá corajoso demais Eu não tô gostando disso Beleza A Evelyn conseguiu uma bat Ele não tá trancando as tropas Ó Ele aprimorou o campo gravítico? Não Não sei não Eu preciso prestar atenção No que ele tá aprimorando O raio do plano não tá saindo Acho que ele aprimorou o que dele Que ele ganha movimento, né Quando eu jogo O que é isso? Eu não lembro muito Faz muito tempo que eu não jogo de Vitor Ó É Seguir um time definitivamente Não é uma escolha inteligente, tá? Não recomendo Que o pessoal siga o time Vamos sair O pessoal já pingou aqui A gente já tá bem low, né? O poke do Vitor é constante Incomoda muita gente Vamos deixar as armadilhas Vem pra base A gente anda rapidinho A gente vai itemizando Olha lá Olha lá Pisou Pisou, minha querida Pisou Perdeu 200 de vida ali Eu sei que ela vai entrar na forma das sombras E vai Recuperar muito do HP Mas pelo menos A gente incomodou um bocado ela Poções Levar poções agora pra rota Pra gente aguentar um pouco desse Vitor O Vitor tá bem bravão E aí eu já volto Voltamos, galera Ele invocou o teammate Pra puxar a rota Esse é o tipo de coisa Que você não vê todos os dias Vamos usar o Silmo Verso de pré Beleza Ficamos com o abate Camille foi humilde De deixar o abate aí pra gente O campo gravítico ainda armou Em cima da gente Se ele virasse e lutasse Talvez ele até conseguisse um abate Foi muito estranho O fato dele ter lutado Abre espaço, claro, pra gente Porque você sabe que o cara Tá sem o principal recurso de dano dele Ou um dos principais Então você fica super tranquilo Vou aliviar um pouco a pressão de rota aqui Empurrando um pouquinho os minions pra frente E pegando XP Quando você puxa a rota Você ganha um pouquinho mais Você ganha experiência, né Daquelas waves Então você consegue crescer um pouquinho mais no jogo Nunca acumule armadilhas demais, tá, gente Vai usando elas Eu vou colocar aqui uma na frente do Aralto Se o pessoal vir Sempre que você puder Dá uns rolezinhos pelo mapa Coloca armadilha Você vai buscando informação Eu sei que o Vitor agora vai voltar a pé Deixa eu ativar meu W aqui, ó O time ele não gasta tanta mana Não chega a ser abusivo Mas colocar muita armadilha de uma vez Vai abaixar bem sua reserva de mana, hein, gente Então tomem cuidado Não subestime, tá Especificamente Contra o Vitor, galera Eu não recomendo que você fique na região da torre atacando ele E também tem um outro fator O oponente que recebeu seu auto-ataque Ele vai ficar tomando dano por 4 segundos Se você chegar no range da torre A torre vai priorizar você Então você pode acabar Numa situação difícil Vou colocar aqui mais uma armadilha aqui nesse mato Beleza Bom, os jogadores, né, contra o time Eles vão prestar muita atenção Onde você tá colocando as armadilhas Olha só 200 de dano, hein Bonito, hein, meu querido Bonitão isso A Camila agora Acho que ela vem pra uma win Ó E a Soracultor Isso é bom É uma ferramenta a menos Pros oponentes Ah, é, vou aproveitar pra usar a poção, né Vamos usar a poção Ó, ele colocou aqui a sentinela Não vai ter visão E ele não vem, não Que cara chato você, hein, Vitor Quanto mais longe tá a ultimate do Vitor Mais devagar ela vai A gente não conseguiu o abate Mas a Camila ajudou a gente bastante E... Se tivesse incendiar, né, gente A gente teria conseguido o abate Com certeza Mas talvez a gente também não tivesse Tanta presença de rota Ele tá muito confortável com esse personagem O oponente aí Então ele deve conhecer bem o Vitor, né Tem até skin cara, né Então ele deve conhecer bem o personagem O ganho da Camila foi bem ok O Vitor tá transitando muito na paz Caraca, esse raio vai longe, hein, meu E olha a Evelyn E olha o Talon E olha a treta toda Olha lá, olha só Olha lá E olha lá E olha só E olha lá E ela altou Bem Boas mecânicas de assassino TP de novo, galera Tem TP Vamos voltar Foi por um trisco mesmo Que a gente não conseguiu o abate Em cima da Evelyn Ela fez uma boa ultimate Sobreviveu ali A gente tentou bailar os caras Que a gente podia Olha lá O Vitor vai pisando ali Nas nossas armadilhas E vamos tentar farmar Aqui o que que dá, né O pessoal já sabe Que não é fácil Chegar na gente De timo Porque a gente tem Toda uma proteção aqui Eu fiquei meio sem mana Acho que a mana fez falta E deu tudo muito certo Pra eles Acontece as vezes, tá galera Por mais que você tenha Treino com o personagem As vezes vai dar tudo Muito certo pros oponentes E vai dar tudo muito errado Pra você Assim como vice-versa Tá Aí Verde a gata Armadilhas Vamos fechar aqui Pronto Estamos super tranquilos Aqui agora O Vitor já tá confortável Porque ele já manjou Onde eu tô colocando As armadilhas Então a minha próxima Eu vou colocar Mais ou menos aqui Que ele gostou de passar por aqui Eu vi ele passando Duas vezes aqui E esse cajado dele Que ele não aprimora No raio duplo Olha só Que desumilde, hein Segurou toda a tropa Gente Gente, o escudo do Q dele Não tem recarga Não É um atrás do outro Pô, isso é chatão O personagem de dano Ao longo do tempo Lidar contra escudos Não é fácil não Tá Vamos lá Pra mim A gente no nível 10 Ó Ele gosta daqui Vou botar aqui Coisa chata Que enfrentar esse boneco Meu Deus Por que colocaram ele No mundial Lá no top Aqui no top Na verdade Ó A hora que acabar A fase de rotas A gente vai ter Um potencial maior De fazer emboscadas Nos oponentes Ah, ele trouxe lente Né, bonitão Tá, mas Tô manjando Tô manjando Da sua lente Olha o corretimo Não quebra essa não, mano Isso é caro Olha só que chato Tá bom Põe de volta Caraca, meu Ele tá muito corajoso Isso não é bom, não E eu não tô conseguindo Pegar as catapultas Hum Se tivesse pegado Teria sido muito bom Vai Akali Vai Akali Boa Uma assistência Isso é muito bom pra gente Vai ajudar Um bocado Ih, ó Obrigado, Lulu Lulu chegou na hora Chegou o time inteiro Que delícia Vamos pra base Que acho que agora É um overstand Vamos lá Da minha itemizada A gente conseguiu O segundo abate A Lulu salvou Não tava passando Nem o wi-fi Mas a Lulu salvou Primeiro grande item fechado A gente vai no caminho Do dente de Nashor Aqui Ele é um ótimo item Pro nosso time Porque você vai ter Velocidade Já tá condicionado A partida tem que tá boa Pra gente Tá bem encaminhada A Camille tá muito forte No jogo Tá colocando pressão Topside A torre não deve resistir A gente tem aí uma galerinha Trabalhando o ar alto Também Então no geral Acho que a gente tá Indo bem Nesse jogo O problema O problema é a Caitlyn Que tá sozinha Que tá sozinha Lá no botside Eu não tenho Eu não tenho Teleport Pra ir lá Mesmo assim A Caitlyn Tá bravona E tá pressionando Aí todo mundo Eu vou pegar o vermelho Gente Pra pegar um pouquinho De dinheiro Um pouquinho de experiência Já que a Camille Puxou a rota Lá Ficou com a torre Caraca E a Caitlyn Levou a melhora Ali no botside Beleza Agora a gente vai Colocar uma pressãozinha Aqui no mid Ó Tô com três armadilhas Gente A gente não deixa As armadilhas Tá Vou colocar uma aqui No rio De cá do lado Você tenta prever Onde o pessoal Vai passar Esse é o segredo De posicionar armadilhas Em cantinhas Assim ó Também a chance De pegar é boa Viu Eu recomendo Vamos lá Vamos tentar levar Esse mid Aqui ó Ela puxa bem a rota Bem mais rápido Que o Timo né Timo Eu não recomendo Que você use as armadilhas Pra puxar a rota Tá gente Porque Você gasta Uma ultimate Você gasta Um recurso Muito valioso Pra empurrar Pra matar minions Mais rápido É melhor você Mantendo o estoque Mesmo Agora Eu fico aqui Com o meu ataque speed Que tá bem alto Tenho o apoio Da Luluzinha A gente vai conseguir Puxar a rota aqui A gente já tirou Toda T1 dos caras Ó Cantinhos Assim também é bom Tá gente Colocar armadilhas Ó Agora chegou o Vitão Meu amigo Tá bom Isso é o Arauto Beleza Mais um abate Aí pra gente O Arauto vai conseguir Dar a cabeçada dele Isso é muito positivo Ia ser muito triste Se o Arauto morresse Antes Essa torre Tá comprometida Não era pra pegar O bagulho da Soraka Não Mas tá bom Overstand A Kali A Kali tá finalizando Bem os caras A gente não tá dando Last hit Mas acho que nos papéis A gente tá fazendo É claro né A Kali assassina Ela vai ter o dano Da finalização Vamos sair Então bora Vamos a mover de pressa Já acabou O nosso bônus azul O pessoalzinho Vai pisando Nos nossos presentes E aí eu vou base E eu vou no top Uma das coisas legais Quando o pessoal Pisa na sua armadilha Venenosa É que você fica feliz E eles ficam muito bravos E aí as vezes O pessoal até te outra Por causa disso Hoje que foi isso Bom Vou fechar a bota Gente Vou avançar aqui Meu dente de Nashor E vou lá no top side Voltei galera Vamos tentar farmar aqui O máximo que der E Aí depois a gente Dá uma rotacionada Dá uma força pro time Nossa o ataque speed Já tá bem alto Ó A torre hitou Você tenta hitar na sequência Lembrando que o Kaylee Meio que reseta o auto ataque Então você pode estar Utilizando isso pra farmar Gol de onda de minions galera Ataca os minions de trás Porque eles não são target Facilmente Não é menos que bagunce As tropas Vamos tentar pegar essa catapa Pegar catapulta é god Pegamos a tapa Meu amigo Beleza Eu tô com 3 armadilhas na bag Isso não é bom Tá gente Por que que eu tô deixando A sentinela ali Porque se os caras Destruir Pisar na minha armadilha Eu ainda vou ter Visão daquela região Ali mais tarde Vai ter dragão O pessoal do time já tá falando Que vai ter dragão Quero agradecer Todo mundo que tá gravando Comigo também Pessoal dando uma força mitológica Eu tive uma certa dificuldade De conseguir Uma partida legalzinha De timo É uma coisa Meio chata galera É que em várias situações O pessoal Vai caçar seu timo Então tome cuidado Guarda seu W Pra fugas O pessoal tem uma Felicidade E uma sensação boa Em destruir nossos pequenos timos Ó Eu tenho que tomar cuidado Porque os oponentes Podem rotacionar Pra cá Então Eu vou lá no Olha a Evelyn ali Beleza né Pra variar A gente não consegue A finalização Mas A gente causa aí Praticamente todo o dano E agora Morreu hein Vamos correr Ai meu Deus A Kari tá loucona Beleza Conseguimos um abate no Lúcia Vamos fechar aqui ó Nessa região A gente vai meio que se defendendo O timo ele tem que ser Meio tático Ou covarde né De acordo com o que você Escolher a palavra Você Pode definir estilo de jogo É tático Me covarde é uma palavra Meio Você não é herói Você não é linha de frente Você Incomoda Você causa bastante dano Você zoneia Mas não adianta E na linha de frente Que seu timo não Que você vai desaparecer Então não recomendo Essa tática aí Full herói não Mas também né Tente ajudar o time O máximo que der Nem sempre é possível Da maneira que a gente quer Mas É uma ideia Ó O talão vai Tá vindo aqui Pra pegar a gente né Certezinha Então vou deixar aqui Uma armadilhinha Eu vou lá pro top galera Eu vou evitar Eu vou evitar Regiões de conflito Zonas de guerrilha Eu vou abandonar Ó O talão vai Mais uma lente Igual a gente falou O pessoal vai construir Muita lente Contra o timo Porque eles não querem Pisar nas armadilhas Igual pisaram agora Ah uma coisa legal É que se você tiver De Aery Você vai ver né Quando o Aery Sai rasgando De você que alguém pisou Aí você pode tentar Ver a direção Do Aery Se você não tiver Prestando muita atenção No minimapa Mas é fundamental Gente Liga a Fred Expressado no minimapa É uma das coisas Que eu mais recomendo E treinar Mata catapulta Ah gente Se você estiver Assistindo Nesse momento aqui O vídeo Coloca aí nos comentários Ovo de baleia Eu vou na frente Eu tinha um amigo meu Que acreditava Que o baleia Voltava o ovo Então coloca aí nos comentários Ovo de baleia Beleza Toma base gente Eu vou voltar a teleporte Tentar dar uma força Para o meu time A pressão lá no bot side E a gente tem Muitas armadilhas espalhadas Por aí Isso ajuda Às vezes você ganhar Um dinheirinho Só no assist Ó vou dar TP aqui Vou tentar salvar A rota Já itemizamos legal Já Pretendo tancar Os minions Tá gente Porque eu não quero Perder essa torre de graça Torre é recurso Para os oponentes É mapa Valorize suas torres Eu também estou animado Com as mudanças de torres Que vem para S9 Vocês estão sabendo As torres terão escudos Adicionais E umas coisas bacanas Que a Ratch Está planejando Deixa sair Oficialmente O que vem na pré-temporada Daqui daí eu vou fazer Uns vídeos para vocês E lembrando galera Sem que liberar os orbs Também vou fazer vídeo De orbs aqui no canal Então assista Ativa os sininhos As notificações Ó agora a gente está trabalhando De browser Valentão Entre aspas Para a gente Pressionar o mapa Eu sei que o pessoal Lá dos oponentes Eles estão meio que na base Mas a gente está correndo risco De alguém ligar a louca E falar assim Eu vou matar um time Eu vou perder o jogo Mas eu vou matar um time Então toma cuidado Vamos lá armadilhas Colocar mais pontos no W Eu acho que é legal E olha lá A Evelyn agora Pode tentar fazer uma arte Em cima da gente O time está meio mortinho Eu vou base Tá gente Se eu ficar aqui Eu com certeza Serei abatido Daria até para tentar Fazer uma emboscada Mas acho que não é tão inteligente Protegemos o top Agora a gente vai lá Proteger o top Protegemos o bot Agora a gente vai lá Proteger o top Eu te mando bem rapidinho Galera Olha lá 460 de move speed Eu vou ativar um W Que é assim que carregar Olha lá 499 É bastante Bastante Bem rapidão Dá para ter uma boa Presença de mapa A gente colocou Colocamos aí as armadilhas Que deu lá no bot site Vamos torcer o pessoal Sempre pisar É raro você conseguir Abates em armadilhas Assim aleatórias Mas você consegue Informação Não só você Como seu time Se seus aliados Estiverem atentos Eles vão poder ver O que está acontecendo E de repente Você até facilita Um chase aí De um aliado seu O cara está fugindo Desesperado Pisando na armadilha Olha só quem está aqui Nosso querido Grande amigo Vitor Olha lá Ele achou Achou a minha armadilha Chato Opo Ah não tem ainda Ok Vamos ver o que ele pretende fazer O Vitor agora fazendo Glacinatas De item Vai gerando Bastante lentidão Se ele pegar Ele moia a gente Em dois segundos Olha o Chase Ele na selva Em cima dos nossos aliados Eu vou colocar Uma armadilha Bem na frente Do sapo Aqui ó Que se ela for fazer O sapo É conseguimos É conseguimos Uma jogada O Talon agora Vai vir para cima Da gente Como se não Hivesse amanhã E vai finalizar E vai finalizar a gente Beleza Voltamos aqui galera Com a nossa sujeirinha Depois de rolar um 18 Mais do Talon Em cima da gente Vamos colocando aí As armadilhas No acesso Tem que ser tático Tem que ser estratégia A gente não devia ter Comprado aquela briga Devia ter ficado ali Mais na back Vamos formando o que dá Tentar itemizar Tentar juntar o dinheirinho A gente está com uma Itemização legal agora A gente tem Cetro de Cristal Relay Olha só A Evelyn A Evelyn está perto Cuidado Cuidado Só sai A pessoa está Muita lente É muita lente É muito chato Tanta lente Tô indo atrás Da Evelyn Ou não Que trágico A Evelyn Saiu ali A gente foi Flash por Flash A Evelyn Vai chegar aqui Morrendo Voltei galera Eu estou sendo Muito worth Essa minha gameplay Porque os caras Estão cheios de assassinos Eu não tenho que sair Caçando kill Meu trabalho é Concentrar em Proteger o mapa E tentar conseguir As assistências Especialmente nessa partida E aí eu estou Querendo pegar a kill E estou só me lascando Então eu vou Dar uma sossegada Vou ficar mais na back Da galerinha Colocar minhas armadilhas O objetivo Do time nesse momento Do jogo É tentar ajudar A galera do meu time O máximo que eu puder E não se envolver Tanto nas tretas Se eu conseguir A oportunidade De dar alguns golpes Vou fazer Por que não Não tem por que Eu não bater Na galerinha Vou armar Emboscado aqui Para o Lucian Deixa eu ver Se ele der Um overstand Eu pego ele E posso tentar Conseguir um abate Se não Deixa ele E vai embora Super feliz Vamos ver A onda de minions A gente está Sem informação ainda Se ele vai vir Para cá Ou não Possivelmente não Os minions já Avançaram bastante Ele sabe Da possibilidade De emboscado Então ele já saiu Estava longe Já o menino Beleza Vamos deixar a armadilha Armadilha em tudo Quanto é lugar A mana está baixa Galera Eu tenho que tomar cuidado Que a mana O pessoal do time Está tretando Ali É Vamos voltar Beleza Estamos de volta Aqui A gente quase A gente quase morreu Ali Por causa Que a Evelyn Chegou bem na hora Ali no desespero Mas está bom Eles deram um dive Aqui E a gente conseguiu Sobreviver Eu vou ter que dar Um pulinho na base Porque eu perdi Bastante HP Nessa brincadeira Mas tirou A investida Dos oponentes A gente Tinha feito Esse teleport Para a gente tentar Fazer alguma jogada Vamos lá Vamos lá Agora eu vou Tentar assumir Uma estratégia Um pouquinho Diferente Eu vou dar Suporte Para o time Vou ficar Mais com eles E tentar Ajudar Como fonte De dano Os assassinos Vão vir Igual uns doidos Aqui Composição De assassino É assim Tem assassino Lá Tem assassino Aqui Boa Zona Da Kali Mas ela foi É Beleza Nosso dano Já é bom Para atrasar Bem as tropas Como eu falei As armadilhas Para segurar Ondas de minions Nem sempre Você vai utilizar Mas nesse caso Eu estou muito Interessado Em segurar A pressão Deles Deixa eu ver O Talon Está no bot side Aqui Camila está colocando Um terror Lá embaixo Vamos aproveitar Nosso ataque speed Que está bem alto E a Lulu Está com turíbulo Ainda Qualquer escudinho Colocando a gente Vamos causar Toneladas De dano Armadilhinha Aqui no canto Recarga Também é bem legal Para o time Porque você vai colocar Muitas armadilhas No jogo Muitas mesmo Vamos lá Luzinha Agora vai tentar Socorrer a Camila E não deu Mas ela conseguiu Abrir bem Ali Acho que agora É over Armadilha Vou roubar um pouquinho Da selva Vou ter uma sentinela Aqui para colocar É gente Eu estou no momento Que eu estou colocando Tanta ultimate Tanta armadilha Que a minha reserva De mana Está ficando baixa E o pessoal Vai ter que se preocupar Bastante Lá no bot side Porque A Camila abriu Lá Beleza Conseguimos aí Um abate valiosíssimo A Kali está full Pistola da loucura suprema Ela vai para cima E eu preciso ajudar Aqui a Caitlyn Matou Beleza É uma excelente Ampulheta de zona Ali Por parte da Evelyn E um abate Num caçador Nesse momento do jogo Eu acho que tem valor 2 Tem peso 2 Porque vai abrir oportunidade De trabalhar o barão Embora nosso time Não tenha mana Praticamente Vamos falar aqui Para quem come umas goiabinhas Eu sou mestre Em levar a rabada do barão Acontece com vocês também Ou é só comigo Nossa Tem um marcador ali Impressionante Que indica que ele vai dar a rabada E eu levo toda hora É um controle de grupo Muito pesado O pessoal veio aqui no desespero Agora o Victor Até deu uma pisadinha ali E agora a gente avançou um pouquinho Na itemização Próximo item Eu vou fechar a build Com a Zônia Porque os oponentes Os assassinos de lá Podem tentar vir Causar um estrago na gente Vamos aproveitar O nosso feitiço teleporte Vamos colocar aqui Sempre nas entradas Galera O pessoal tende a passar muito Por esses caminhos aqui Então deixa suas armadilhas lá Ainda mais que a gente tem O Certo de Cristal Relay A gente vai causar lentidão A eles Mais ainda Vai causando dano Comba com o Liandre Só tomar cuidado aí Com o Vitão A torre não caiu ainda Vai Kate Beleza A Kali tá fupistolona Meu amigo Coisa tá fazendo a festa Na gente E olha Acabei de conseguir um triple Não chegou ali muito bem Quadra Será que vai rolar penta? É bom Não rolou penta Mas beleza Esse jogo acabou Tá galera Infelizmente a gente não conseguiu Pegar muitas kills Nesse jogo Mas é uma das coisas Que vai acontecer Geralmente se você estiver jogando Com assassino no seu time Eles tem um potencial De finalização muito grande Eu gostaria de deixar o seu like Compartilhar esse vídeo Com todos os seus amigos E participar das nossas lives Aqui todos os dias No canal Eu já volto aí Pra fazer as considerações finais Bom é isso aí galera Nosso vídeo hoje vai ficando por aqui Muito obrigado Por terem assistido Novamente peço o seu like Convido você a se tornar membro Aqui da Maquilândia E o time é divertido de jogar Ele tem uma fase de rotas bem ok Eu não estava tão preparado Pra enfrentar um Vitor Na rota superior Acabou que no final do dia A gente conseguiu ganhar Tinha assassinos no time Então a finalização Geralmente fica por conta deles Como eu falei O time Ferramentas de finalização De last hit Pra pegar o abate É um pouquinho complicado Ele não tem tantas Mas o dano dele É muito alto O dano ao longo do tempo E o psicológico Que você causa O oponente pisa na armadilha Ele tende imediatamente A pensar em medidas defensivas E você também força Muita construção de lente Dos oponentes E a compra de sentinelas De controle Isso ajuda a sua equipe Num geral Porque você vai conseguir Seu time vai colocar Mais sentinelas Vai conseguir colocar Mais pressão E ganhar muita visão de mapa É isso aí galera Muito obrigado assistido Coloca aí nos comentários Qual campeão você gostaria De ver Um joga com o Chup O time padrão Nesse caso aqui Muito obrigado Um grande abraço E lembre-se Vocês são OP Valeu galera Tudo de bom Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto